E aí galera, beleza? Capezé na área. Estamos juntos com mais um vídeo de desafio de montagem de elenco, montando os elencos do Grandes Confrontos, e o Grandes Confrontos dessa semana é entre seleções. Entre seleções e a primeira temos Estados Unidos contra México, Brasil contra Argentina, Gales e Sérvia e Nigéria contra Argélia. Vamos ver, vamos começar primeiro com Estados Unidos contra México. Estados Unidos contra México, nós precisamos de 3 jogadores dos Estados Unidos, 3 do México, 4 de jogadores de diferentes ligas, pelo menos 76 de overall, em trozamento 95. Então vamos lá sem mais delongas. Esse foi o time que eu consegui fazer, que eu achei mais em conta. Lichay, sei lá como é que fala isso, na lateral direita, e Sartia Guim na lateral esquerda. Aquino, Gutierrez, Vázquez e Nagbe pelo meio. E lá na frente no ataque, Dos Santos e Outdoor. Outdoor, Outdoor. Beleza, esse foi o time Estados Unidos versus México. Agora vamos partir para o Brasil contra Argentina. Brasil e Argentina a gente precisa de 5 jogadores do Brasil. 5 jogadores da Argentina, todos tem que ser Gold, tem que ser de pelo menos 7 ligas diferentes. O entrosamento tem que ser 95. E você vai ganhar um Premium Gold Players Pack, um pack de ouro premium, só de jogadores. Vai ser um pack bacana. Então vamos dar uma olhada no time que eu consegui montar aqui para vocês. Cabaleiro no gol. Pezella, sei lá como é que eu falo isso. Spoli, Azevedo, Jara ou Rara, Zuculine, Isco. Mas não é o Isco da Espanha não, é o Isco da Argentina com Z inclusive. Fred, Otávio, Ryder e Edenilson, um grande Edenilson. Esse é o time Brasil contra Argentina. Comprem logo, comprem logo porque esses jogadores estão subindo. O preço vai subindo conforme as pessoas vão ficando sabendo dos times. Então agora vamos partir para o time de Gales, Wales contra Sérvia. E o time de Gales contra Sérvia precisa de ter um jogador de Gales apenas. Um jogador da Sérvia apenas. Tem que ter três ligas, exatamente três ligas diferentes. O time tem que ter overall 78. Química 95, entrosamento 95. Então vamos para o time sem mais delongas. Fiz esse time aqui que não é difícil de você comprar e não é caro. Sportiello, Astori, Paleta, Donati, Taylor. Está aqui o jogador de Wales, o jogador de Gales, Taylor. Routledge, Cataldi, Milinkovic Savic. Está aqui o cara da Sérvia. D'Ambrosio, Mediorini e Crouch. Beleza. Esse é o time da, parece que tem a da Itália, né? Porque a gente botou muito jogador italiano porque não tem nada da Itália nessa semana. Então o preço não vai ficar tão alto. Então o time da Sérvia contra Wales, contra Gales. E para fechar, vamos para a Nigéria contra Argélia. Está aí a Nigéria contra Argélia. E para isso nós precisamos de dois jogadores da Nigéria, dois da Argélia, todos do ouro. Entrosamento 95 e você ganha um Gold Players, Premium Pack, um pacote só de jogadores ouro premium. No gol Varas da Espanha, Mediane e Mandi, os dois jogadores argelinos do time. Rico e Rosales, pelas laterais. Guilherme do Brasil e o meio campo aqui, os dois jogadores da Nigéria, Onazi e Lawal. Lá na frente temos o Bruma, que é de Portugal. Temos o Demir, da Turquia e o Gama, de Portugal também. Fechando assim essa série, fechando assim o prêmio para vocês. Fechando todos os quatro desafios dessa série para vocês. Então agradeço aí a presença de vocês. Compartilhem com seus amigos. Comprem logo antes que os jogadores subam muito de preço. E fiquem com a gente. Aquele abraço, galera. Até o próximo vídeo. Fui!